Lacerda, contrato renovado para 2023, eu queria que você falasse sobre como é que se deu essa negociação, se foi uma negociação fácil, se foi difícil e por que você resolveu permanecer para o ano que vem. Na verdade foi uma negociação rápida, a gente já tinha o desejo de permanecer para 2023, é muito bom quando a gente consegue fazer um trabalho e conseguir o objetivo que foi traçado, e aqui no Amazonas era o acesso para a Série C, então a gente já tinha esse desejo de permanência. Logo que terminou a competição, o presidente Wesley, nós reunimos alguns dias depois, e a conversa foi muito rápida, o Wesley é um cara fácil de relacionamento, então a conversa foi muito boa, e a gente conseguiu entrar em um acordo para 2023, a gente fica feliz, percebi que o presidente e o clube também ficaram, para dar essa sequência de trabalho que a gente teve no ano de 2022 agora para 2023, fazer um planejamento muito bom para a gente conseguir os nossos objetivos, e a gente está muito feliz com esse acerto, com essa permanência, de poder dar segmento num trabalho, num lugar que a gente foi tão bem recebido e tão bem acolhido como aqui em Manaus. Ano que vem é um ano diferente, né, Nacerda? Esse ano você chegou para a Série D, ano que vem você vai disputar o Estadual pela primeira vez do Amazonense, primeira vez fora do Rio Grande do Sul, né, também, como treinador, e depois em seguida tem a Série C, eu queria que falasse também um pouco sobre essa responsabilidade já de ter um começo forte, né, de Estadual, o time, pela situação até de tabela e de acesso, já pode entrar e ser considerado um dos favoritos para o Estadual no ano que vem, já tem esse peso, né, essa carga, então eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Meu primeiro trabalho fora do Rio Grande do Sul, e graças a Deus com sucesso, com esse acesso que a gente teve, e agora vai ser um novo planejamento. O ano muda, com certeza os desafios vão aumentar, as dificuldades vão aumentar, o Campeonato Amazonense vem crescendo a cada ano, não tenho dúvida que esse próximo ano vai ser ainda mais forte, equipes se reforçando, as outras equipes vendo o Amazonas subindo, o Manaus na permanência da Série C, então tenho certeza que os clubes irão vir mais fortes. A nossa responsabilidade aumenta, mas a gente não tem o medo do desafio, né, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande por ser agora um clube de Série C, que a gente precisa fazer uma grande campanha dentro do Estadual. Esse negócio de favoritismo nunca entra em campo, então a gente não se considera de forma alguma, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, mas não tem nada de favoritismo, né, tem grandes equipes aqui no Estadual, e a gente espera, assim, primeiro, o primeiro passo é a montagem de elenco, montar um elenco muito competitivo, como foi esse ano, e nos prepararmos, nos prepararmos, porque vai ser um ano de 2023 muito intenso, onde, volto a dizer, o Estadual vai ser muito competitivo, e depois o grande objetivo do clube no ano, que é a Série C. Agora, Lacerda, você falou um pouco sobre montagem de elenco, essa pergunta é que todos querem saber, né, muita gente se fazendo assim que acabou, se já tem algum acerto, se já tem interesse em jogador, renovações, e qual vai ser o perfil desse elenco do Amazonas para o ano que vem, em relação a contratações? Está tudo muito recente, mas o futebol é muito rápido e dinâmico, a gente já conversa com a diretoria, claro que vão haver renovações, vão haver contratações, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, as mudanças, elas fazem parte, não é só de comissão técnica, mas também de grupo de jogadores, nos próximos dias, a gente já vem com reuniões praticamente diárias, o nosso primeiro foco agora são as renovações, a gente está conversando diariamente, decidindo quais atletas vão permanecer, para dar seguimento nesse trabalho, depois disso sim, aí depois que a gente definir as renovações, a gente vai começar o planejamento de contratações, a gente não pode pensar em contratações sem antes analisar o que a gente tem aqui dentro, e esses atletas que aqui estiveram corresponderam, então esse processo é assim, primeiro as renovações, e a partir daí sim, aí trazer os jogadores que a gente precisa trazer, o perfil de time, é muito difícil a gente falar aqui em perfil, em esquema tático, a gente vai montar o que a gente entende de melhor, trazer jogadores que estejam com fome, que estejam com gana de vencer, a gente não pode trazer jogadores acomodados, a gente quer jogadores com perfil de querer crescer, de querer almejar coisas maiores na carreira, o estado do Amazonas é sedento por isso, a gente precisa, os jogadores precisam entender que o futebol daqui está crescendo muito, é uma coisa absurda, a paixão do torcedor também, então a gente quer trazer jogadores com perfis vencedores, perfis que entendam que o Amazonas tem uma responsabilidade muito grande, perante não só o estado, mas perante a todo o torcedor que nos apoiou nesse ano de 2022. O quanto que a cidade pesou na tua escolha, você sempre foi um cara que falou muito bem de Manaus, do estado, e o quanto foi importante também para tu decidir permanecer aqui? Foi um ponto fundamental, a minha escolha é pela... Claro que o clube é muito organizado, o clube me dá todas as condições, as pessoas de fora perguntam como que foi essa conquista, como foi esse acesso, é claro que teve muito trabalho, mas também eu preciso enaltecer, tudo que eu pedi a diretoria me deu, não estou aqui para ficar puxando o saco de ninguém, é a mais pura verdade, tudo que eu solicitei, tudo que a gente pediu, contratações que a gente pediu, a diretoria, tem várias pessoas, mas principalmente pelo presidente Wesley, nos deu esse respaldo, então a gente cumpriu com a meta. E o outro ponto, sim, a cidade, a minha família está muito bem acolhida aqui, nos receberam muito bem, meus filhos estão muito felizes, estudam, a minha esposa também gosta muito da cidade, eu gostei muito, é um clima maravilhoso. A gente é muito bem tratado, não só aqui dentro do clube, quando a gente tem um ambiente muito bom, mas fora também, a gente é muito bem, a gente foi muito bem recebido pelo povo do Amazonas e a forma de retribuir eles foi esse acesso, mas não pode parar por aqui, a gente tem que continuar retribuindo porque é um estado que nos acolheu tão bem e agora no que vem nós vamos ter dois grandes objetivos, que é o estadual e a Série C, que a gente vai, claro, lá depois um objetivo mais longe, mas é o grande objetivo de colocar esse clube na Série B do Campeonato Brasileiro.